Música Encontra em Cuiabá discute a criação de um tribunal de justiça para a UNASU, bloco formado por 12 países da América do Sul. Durante o evento, além dos debates, também foi lançado um livro que trata sobre este tema. Inspirado nos modelos dos tribunais de justiça da Europa e da América Central, Mato Grosso consolida a ideia da criação de um tribunal de justiça que reúne 12 países da América do Sul, batizado de UNASU, através de um livro. Como solucionar os problemas que se envolvem um Estado e outro? Há quem recorrer? Não há hoje um sistema que permita essa possibilidade. E daí porque é a proposta do tribunal, no sentido de termos essa jurisdição, ter essa competência para solucionar esses problemas. Após diversas discussões relacionadas ao tema, o professor doutor adjunto de direito internacional da UFMT, Valério Masoli, fez o lançamento do livro UNASU na Escola dos Servidores. A ideia nasceu de uma proposta de uma audiência pública que nós participamos com o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Márcio Vidal, e apresentamos no Senado Federal, a convite do senador Blairo Marge, essa ideia de criação de um tribunal de justiça para a UNASU, que possa resolver os problemas entre os Estados sul-americanos e proporcionar, propiciar uma integração jurídica desses 12 Estados. Sem sombra de dúvida, muito importante, nós estamos falando de sistemas que concernem para a temática de direitos humanos. Nós sabemos que nós temos sistema europeu, nós temos sistema africano, nós temos sistema americano com relação ao OEA, mas nós precisamos especificamente de defender uma temática referente ao Cone Sul. E nós ainda não temos um tribunal para realmente trabalhar as temáticas de direitos humanos, as realidades sociais deste continente. Na prática, a Corte da Justiça da UNASU funcionaria da seguinte forma, por exemplo, um caso de criminalidade na fronteira envolvendo brasileiros e estrangeiros seria levado até a Corte. Lá, representantes dos 12 países iriam discutir o assunto até chegar num consenso e resolver o caso. A Corte, normalmente, vai decidir fundamentalmente sobre os direitos humanos, principalmente, e decidir de forma coerente, de forma igual, aquilo que deve ser decidido no que acontece nos diversos países. Hoje nós temos legislações diferentes, mas com conceitos iguais e que o Brasil não consegue alcançar realmente o que esses países pensam, porque eles pensam de forma ibérica e nós pensamos de forma portuguesa. Uma iniciativa que vem ganhando corpo e cada vez se mostra mais possível e é exatamente isso que a gente espera que aconteça. A ideia é estreitar as relações no âmbito jurídico entre os países sul-americanos. O Mato Grosso tem de grande importância pelo fato de não só geograficamente estarmos localizados no centro da América do Sul e termos uma extensão de fronteira considerável com a Bolívia. Muitos dos problemas que impactam o território matogrossense, como a criminalidade, com a questão do transporte de pessoas, de escravidão branca, metais, armas e a droga, o Mato Grosso tem interesse em que haja essa integração com esses irmãos vizinhos que estejam todos eles imbuídos no único propósito de manter a paz.